Vai ser assim! Ai, como o dia está lindo! Hoje o dia está muito bonito mesmo! Ai, ai, ai! A minha cabeça! Que escada idiota! Hoje é um péssimo dia! E essa claridade! Eu odeio claridade! E eu odeio claridade! Eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer! Já sei! A Wendy vai se ver comigo! Ela sempre me tratou como uma Arlequinazinha frágil e boazinha! Mas na verdade eu não sou nada disso! Eu sou uma vilã! E hoje ela vai descobrir a maior vilã que eu sou! O que Arlequin? Eu não peguei nada seu! Você está ficando louca? Eu louca? Ah, mas você vai ver quem é louca! Eu não estou nem um pouquinho louca! E você vai se arrepender disso! Isso é uma acusação muito séria! E você vai se arrepender de falar isso! Eu quero que você vá embora daqui agora! Eu ir embora dessa casa? Não mesmo, querida! Hoje quem vai embora é você! Ah, vai ser eu? E como é que você vai me tirar da minha própria casa? Quer saber? É! Vai ser assim! Agora você vai ficar aqui dentro! Você vai ficar presa para sempre! E ninguém nunca vai descobrir que a pobrezinha da Wendy está aqui dentro! Você vai ter o que você merece, garota! O Gabriel não vai nem te ouvir! Porque você está com a boca tampada! E você está amarrada! E eu estou falando sozinha! Eu preciso me controlar! Mas é que eu estou muito feliz, muito feliz, muito! Fique aí, garotinha! Arlequina! Você viu a Wendy? Não! Mas ela estava na sala! E só vocês duas estavam aqui! Mas eu não sei onde ela está, querido Sonso Gabriel! Você ainda me chamou de Sonso! Wendy! Disse sim! Você acabou de dizer! Wendy, ela estava bem aqui na sala! Mas eu não sei onde ela está! Eu não sou... Adivinha? Você não é adivinha! Você não é de nada! Você nunca faz nada para ajudar a gente! Gabriel! Você vai se arrepender muito de ter falado isso! Não! Eu não vou me arrepender! Você vai se arrepender de não ter achado a Wendy! E agora? Eu sou babá daquela garotinha? Ah! Mas essa agora! Pelo que eu sei, ela já está muito bem crescidinha! Ela tem que se cuidar sozinha! Mas Arlequina! Eu não estou pedindo para você cuidar dela! Eu só estou perguntando aonde que ela está! E eu já falei que eu não sei onde ela está, Gabriel! Pessoal! A Arlequina está muito brava! Ela está muito malvada! Eu não sei o que está acontecendo com ela! Tem que procurar a Wendy! Achar ela! E vamos dar um jeito de conversar com a Arlequina! Melhor! E essa placa? Essa placa a gente tinha guardado! A gente na verdade achou da barriga da Arlequina! E guardou essa placa! Mas a Arlequina usou para fazer alguma coisa! A placa está quebrada! Será que a Arlequina bateu em alguém com a placa? Ah não! Será que ela fez isso com a Wendy? Pessoal! Comentem aqui onde vocês acham que a Wendy está! Wendy! Onde você está? Ah! Não acredito nisso! Vou ter que ter uma conversa séria com a Arlequina! Não vai ter outro jeito! Arlequina! A gente precisa conversar! Não! Não precisa! Vem aqui! Eu não quero conversar! Pode vir aqui! Agora! Pode vir aqui! Agora! Me explica o que aconteceu com essa placa e por que ela está aqui! Ela está até com um raladinho aqui! Você fez alguma coisa com essa placa? Eu não! Mas é simples explicar o que aconteceu aqui! Você não teve cuidado! Eu não tive cuidado em coisa nenhuma! Foi você que usou a placa para fazer alguma coisa! E aliás! Você está muito estranha! Você não é a Arlequina! Que normalmente você é! Que é fozinha! Claro que sou! Não é! Arlequina! Você mudou! O que aconteceu? Você precisa do Coringa estar do seu lado? Eu vou chamar ele! Eu não preciso de ninguém do meu lado! Eu sou muito boa sozinha! E Gabriel! Você está me irritando! E eu estou grávida! Não posso passar por estresse! Então me deixa quieta! Arlequina! Assim que eu achar a Wendy, eu vou te deixar boazinha de novo! Eu não quero ficar boazinha! Eu estou muito bem assim! Então você não vai ficar aqui em casa! Você não pode ficar malvada assim em casa! Além disso, eu estou desconfiando que você pegou a Wendy e colocou ela em algum lugar! E eu até já sei onde é! Você acha que eu sou bobo? Eu já sei aonde está Arlequina! Como assim? Como assim? Eu não tenho nada a ver com ela! Eu sei que é aqui! Aqui é o canto secreto de vocês! Ela não está aqui! Pois é! Ela não está aí! Pessoal, parece que a gente perdeu a Wendy! Eu não sei onde ela está! Mas assim que eu achar, eu falo para todos vocês! Comentem aqui embaixo onde vocês acham que a Wendy está! A pobrezinha da Wendy está sozinha! E a Arlequina não está me ajudando a achar ela! Eu não sei o que eu faço! Bom, até o próximo vídeo! Tchau! Deixem muito like! Senão eu vou pegar vocês também! Tchau! 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 Tchau!